Então, aproveitando só o início do vídeo para avisar vocês que no domingo que vem não vai ter episódio dos nossos RPGs por ser logo depois da virada do ano, muita gente não ia estar aí e tal, e que hoje vai ser um episódio de Herdeiro das Lendas Perdidas, porque o problema com as gravações do Mina Perdida, então a gente volta com Mina Perdida de Fandelver a partir aí do ano que vem, beleza? Então, vamos começar. Então, vocês viraram ali a esquina para a direita e olharam, na frente de vocês estava aquele rio de novo, aquela tela negra, aquele espelho negro em que o Twitch havia tocado e sido sugado para baixo, mas com sua força ele conseguiu sair do rio. Vocês olhavam com uma certa desconfiança para esse rio, com certo receio de seres de repente saírem dali, e encostaram as costas de vocês na parede sólida da caverna, respirando fundo e suando, porque vocês estavam muito, muito feridos dessa batalha recente que vocês tiveram. Todos, a beira da morte, ali, respirando fundo e tendo que decidir se é seguro ou não descansar aí, se vocês devem voltar ou não, tá certo? Enquanto vocês escutam, de vez em quando, alguns barulhos ecoando pela caverna. Eu viro, gente, não temos nenhuma condição para continuar esse cara. É sentido que descansemos por aqui mesmo, mas pelos barulhos, eu acho que alguém devia ficar mais à frente e visionar aquele corredor para sermos pegos de surpresa. Não seria melhor atravessarmos a ponte de novo? Os esqueletos não devem conseguir. E sabemos que do outro lado não existem mais leitos. Sabia que não era uma boa ideia? Peraí, peraí, Roderick, não deu pra ver o que você falou, não. Eu sabia que não era uma boa ideia passar dessa ponte. Sabia, 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 eu falei. Eu acho que a gente tem que voltar, voltar de uma vez lá pra cima. Eu não tô gostando de ficar aqui embaixo. É, vocês olharam e viram a corda ainda que o Kirk tinha arremessado presa, né? Nessa direção, nessa coluna aqui. Na verdade, é essa. Tem a corda em que vocês podem atravessar pro outro lado. Como o Twitch falou, pode realmente ser um lugar mais seguro até do que essa reentrância em que vocês se colocaram. Já que dificilmente um esqueleto vai conseguir atravessar por uma corda, né? Vocês é que sabem, hein? Então, Twitch, acho que podemos fazer isso mesmo que você disse. É, qualquer coisa é melhor do que esse braço. Vamos, vamos voltar logo, vamos voltar logo. Não quero ficar mais aqui, não. Subir, você disse? Voltar, então. Vamos voltar, voltar e subir. Eu quero voltar pra dormir na casa do Cassio. Não quero ficar nem mais um minuto. Bom, então... O Roderick tá propondo aí... Não só atravessar pro outro lado, como abandonar essa caverna, no caso. E como você acha que... O que você acha que vamos ganhar... se voltarmos depois? Eu acho que a gente não devia nem ter entrado. Cassio nos mandou pra falar com aqueles druidas. E a gente saiu entrando e... Meu Deus! Tem um monte de esqueleto aqui dentro. Não acho que era pra gente estar aqui. Não sem antes saber do que se trata essa caverna. Talvez voltar com armamento melhor. Ou com mais gente. Ou pelo menos... Pelo menos agora já sabemos o que tem aqui dentro. Sim. O problema é se... O problema é se não conseguimos achar o caminho de volta pra essa caverna. Não foi fácil achar a entrada da primeira vez. Pelo menos a gente continua vivo, né? Melhor do que... Ficar preso aqui embaixo. Vamos resolver tudo de uma vez. Não tenha medo. Seu Deus vai proteger. Um anão com medo de cavernas. E medo de alguns esqueletos. Onde já se viu isso? Se eu voltar e falar isso para Cassio... Ele vai ter vergonha de você ser discípulo dele. Mostre alguma fibra. Anão. A questão aqui não é medo. A questão aqui é... Olha pra nós. Olha como estamos. Estamos assim porque entramos sem pensar. Estamos assim porque entramos... Correndo. A gente tem que pensar antes. E nós estamos desobedecendo, Cassio. Ele falou para falarmos com os druidas. E eu confio nele. Tá. Então vocês estavam aí... Tentando decidir... O que vocês vão fazer. E essa discussão assim também entre o tweet... E o Roderick sobre o que fazer. E o Kirk ali meio indeciso também. Enfim. Vocês vão atravessar? Não vão atravessar? O que vocês vão fazer? É... Bem pessoal. O meu medo é... Não acharmos de novo o caminho de volta. Após a sair da caverna. E talvez... Possam de alguma maneira conseguir reforços. E quando voltarmos... Temos que enfrentar com muito mais. Isso é verdade. Minha proposta. Passamos a noite aqui. Recuperamos um pouco das nossas energias e... Continuamos. Mas... Por outro lado... Enquanto estivermos aqui... Ninguém sabe que estamos aqui, né? Sim. De certa forma. Que a gente simplesmente saiu, né? Então... Às vezes é que sabem. Vocês estão aí... Um olhando para a cara do outro. Cansados. Quase todo mundo com... De vida só. É... O problema é que... Escutem, escutem. Nós todos... Estamos cansados e machucados. Vamos dormir. E quando acordarmos... Nós vamos conseguir pensar melhor. Tomamos essa decisão depois. Ah, mas se a gente vai dormir... É melhor a gente ficar aqui, pô. Vamos dormir do outro lado da ponte. Lá não tem esqueletos. No momento, tudo bem. É... De vez em quando... Vocês escutavam... Alguns barulhos... E quando... Pela caverna... Mas todos... Do lado de cada ponte. Né? Do lado onde vocês estão agora. Então... Volto atrás. Eu concordo. Vamos atravessar a ponte e dormir do outro lado. Então vamos lá. Vamos sair daqui logo. Ok. Vamos levantar. Vamos levantar. Oi? Não tinha nenhum esqueleto com martelo. Eu tinha... Martelo, marreta. Não. Espada, arco... Tudo bem fodido e tal. Mas só espada, arco. Você tem uma picareta. Que você pegou... Sim, sim. Não tem que jogar. Ok. Beleza. Tá. Vocês quatro desceram então aqui. O... O anão de novo. Usando o elmo. Brilhante na cabeça. Pra iluminar. Agora o Twitch. Já vendo que era perigoso andar sem uma. Tá com uma tocha na mão. Mas isso pode te dificultar. Porque você usa uma arma de duas mãos. Aí tem que ver o que você vai fazer. Se for entrar em combate. E vocês pararam aí na frente dessa ponte. A ponte já tava fragilizada, né? Quando vocês passaram da primeira vez. Já ameaçou cair com o peso do Vodric. Mesmo com ele segurando a corda pra diminuir um pouco a pressão. Então, mesmo assim, ela chegou a ceder um pouco a ponte. Então tem que ver como é que vocês vão fazer aí pra atravessar de volta. Tem a corda, né? Esticada e bem presa. Que o Kirk tinha tirado. E o Azul amarrado na coluna. Vocês estão vendo essa corda. As vigas de metal levemente envesadas já. Um pouco velhas. Um pouco enferrujadas. E realmente parecendo bem fragilizadas. Vamos um de cada vez pra não sobrecarregar a ponte. Eu posso ir primeiro se quiserem. Eu devo ser mais leve. Eu vou pro pessoal. Tudo bem. A gente tem mais uma corda? Tem. Cada um de vocês tem 15 metros de corda, mais ou menos. Tá lá. Esperem um pouco que eu amarro uma outra corda. Tipo, sei lá. Como que eu faço a caneta? A caneta? Deixa eu pular aqui. E... Leve essa corda quando você atravessar. Teremos... O cara mais segura, assim. Ok. Você então marcou ali na tela onde você enrolou. A primeira. A corda entregou a ponta pro Kirk. E Kirk, da outra vez você atravessou sem pisar na ponte. Você foi só segurando com as mãos e com os pés, tipo militar. E atravessou pro outro lado. Porque você é mais leve, você é hábil. Tá. Enfim. Vou fazer isso de novo mesmo. É, aí eu permiti fazer um teste de acrobatics. E de athletics. Embora seja um pouco mais athletics, mas tudo bem. Não tem problema. Então faz aí um teste de acrobacia. Normal? Sim, normal. Pronto. Beleza. Mandou bem ali. Então vocês viram... Vocês viram o Kirk... Cadê? Vocês viram o Kirk atravessando sem muito problema. Se pendurando ali pela tocha e chegando do outro lado. Só que assim que você chegou do outro lado, Kirk, que você tá vendo tudo escuro, né? Quase absoluta escuridão. Um pouquinho da luz vindo da tocha do... Do... Twitch. E do... E a luz do Roderick iluminando. E aí você amarrou ali numa das colunas. Mesmo sem enxergar... Amarro de novo e... Fala. Não, eu só pra mim. Amarro de novo nas pilastras e... Mando eles virem logo. Pessoal, vem logo. Tá muito escuro aqui. Tá. Aí ele amarrou. Agora vocês têm duas cordas. E aí vocês... Eu vou passar aí, então, segurando pelas cordas. Tá. Faz aí um teste de... Acrobatics ou Atléticos, já que eu deixei ele usar Acrobatics. Tá. Mas só pra explicar, eu tô segurando mesmo com a mão. Não tô preso. Como você falou que ele que veio. Tipo, militar, não. Tô indo só com a mão, mas... Passando com o pé pela ponte mesmo. Tá. Faz um testinho. Acrobatics ou... Atléticos. Nossa senhora. Então você foi caminhando e deu uma escorregada num determinado momento que te fez soltar as duas cordas e pisar mais firme nessa parte de ferro. Quando você pisou mais firme, essa parte cedeu. Você conseguiu segurar as duas cordas em cima e atravessar pro outro lado. Mas ouvindo aquele barulho de... E aí vocês viram a viga ceder atrás dele. Então ele conseguiu atravessar pro outro lado. Mas uma boa parte da ponte cedeu, despencou, fazendo muito barulho. Muito barulho. E quando caiu no lago, foi aquela coisa do barulho de algo caindo em água, né? Mas o espelho negro que era esse rio, intacto, sem se mover, apesar do barulho. E aquele barulho da viga cedendo se ecoou pela caverna inteira, sabe? Ecoou pela caverna inteira. E aí você ali, o Roderick e o Twitch, se entreolharam, sem saber se isso atrairia mais monstros ou alguma coisa do tipo. Maldição. Você quer ir na frente? Eu seguro que aparecer aqui. Não sei se eu consigo ir, só com as cordas. Se a armadura apela muito, a arma apela muito. Deixe a armadura aqui. Você não vai precisar dela se você estiver morto. É, mas demora bastante tempo pra tirar a armadura, alguns minutos. Pra tirar uma armadura. A ponte caiu toda, né? Se você ajudar, cai pela metade do tempo. O que você perguntou, Roderick? Pra ajudar a se ele topar. A ponte caiu toda. Não, caiu uma parte considerável. O suficiente pra você não conseguir saltar pro outro lado. É, vocês estão olhando isso. Fiz esse barulhão. E... Não sabe se isso vai atrair mais bicho ou não. Você não consegue vir só pela corda? Pelo menos naquele pedaço? Ele pode tentar atravessar o tudo pela corda, se ele quiser. Ele vai fazer um teste de Atléticos. Olha isso. Pensem rápido aí. O que você está? Venham, eu vou... Eu vou gritar bem. Pode ter bicho vindo. Venham, rápido, rápido. Decida, Roderick. Eu vou tentar passar. Eu vou conseguir. Eu consigo. É assim que se fala. Beleza. Ele falou isso. Eu vou tentar passar. Eu consigo. E aí ele botou as duas mãos na corda e foi tentar atravessar. Faz aí seu teste de Atléticos. Que eu imagino que seja melhor do que seu Acrobatics. Caiu ali no limite. Beleza. Mandou bem. Tirou 17. Aí só viu ele... Mesmo sem botar as pernas. Só com os braços poderosos do anão ali. Ele foi sem muita dificuldade, né? E... Conseguiu passar para o outro lado. E, Twitch, quando você olhou para trás, cara, você ouviu os barulhos. De alguma coisa se aproximando. Você olhou para trás, mas não conseguia ver perfeitamente ali. Na escuridão, não. Só um minuto. Dá para estar com uma tocha na mão, né? É, então. Isso que eu ia falar. Eu deletei ela sem querer. Eu não sei como colocar de novo. O Roderick atravessou para o outro lado. E você ouviu só esse... Naquela direção ali, ó. E não muito distante. Mas você pode atravessar agora se você quiser. Tá. Eu quero... Tacar a minha tocha. Mais ou menos... Cadê ela? Mais ou menos aqui. Sei lá. Beleza. Aí você arremessou sua tocha, cara. Aí você ouviu aquele clarão de luz... Girando. E quando ela caiu no chão, você viu que tinha acabado de pular aqui. Um esqueleto com uma espadinha na mão e um escudo. E um arqueiro, cara. Aqui. Mas eles tinham acabado de chegar. Então também não é o momento deles... Atacar e tal. Atacarem. Você pode tentar atravessar o outro lado. Já vou sair correndo. Desespero ou não. Sai no desespero. Então tá beleza. É aquela coisa. Eu já ia jogar e saí correndo, entendeu? Eu joguei mais para eu ver quando eu estivesse do outro lado. Calhou de eu ver agora. Tá. Então vai lá. Faz o seu teste de Athletics. E vamos ver. Nossa senhora. Então é o seguinte. Você pulou para ir para o outro lado. Só que é o seguinte. Normalmente você só consegue se movimentar. Um. Dois. Três. Porque você se move metade do seu movimento. E se você usar Dash, você se moveria mais um, dois, três. Tá ok? Então é aí que você pararia. Porque você perde metade do movimento para fazer esse tipo de coisa. Escalar, pular muro. Só que como você tirou um 20, o que você fez? Você veio. Quando você chegou no meio do caminho, cara. Você deu um impulso mais forte para baixo. Chegou a forçar um pouco a coluna. Mas ela se sustentou. E aí você foi para baixo. Quando você subiu, você se jogou. O seu pé deu tipo um mortal no ar. E caiu bem na pontinha aqui do outro lado. E você, por causa disso, manteve ainda o seu movimento. Então você ainda pode dar Dash e andar mais 30 pés. E a galera também. Porque mal ocupou bem, você viu um arqueiro. Se esse arqueiro se mover, poderia acertar vocês. Então vocês precisam se esconder aí, entendeu? Aham. E aí você viu aí. Você pode andar mais 30 pés se você quiser. Você deu esse stauto. Vocês viram, né? Twitch deu um mortal. Aterrissando. Chegou a dar aquela tremidinha no chão com impacto. E já começou a correr desesperado, gritando. Arqueidos! Arqueidos! Exatamente. Amisando vocês que vocês têm que se mover também. Vocês têm 60 pés para se mexer, tá? Que é os 30 pés do movimento mais o Dash. Então vocês conseguem virar a esquina ali sem muito problema. O Twitch eu não sei se consegue virar. Os 30 pés dão mal de quadrados, né? É, não. Você consegue andar mais 6 quadrados, que é 30 pés. Mas eu vou dizer que você se arremessou para onde estava a galera, tá? Então vou botar que você caiu aqui. Mais fácil. E aí você tem que se mexer aí 30 pés, que são 6 quadrados. E os outros podem se mexer 60 para tentar escapar. O Roderick, eu aconselho você a se mexer primeiro, para que o próprio Twitch consiga enxergar. Onde ele está indo. E aí você parou, você aterrissou e começou a se mexer gritando, Twitch. Rapidamente, né? O Roderick começou a correr. E você viu a luz dele iluminando o caminho, iluminando o caminho aí para a sua direita. E você pode tentar caminhar. Beleza. Vou caminhar para cá, ó. Já tenta a fit certinho. Beleza. Aí você correu, se escondeu bem na quina, né? E a galera começou a correr desesperado. E do lado de cá, ó. Os esqueletos se movimentaram. Tá? Os esqueletos aqui se movimentaram. Até o limite da ponte. O arqueiro mirou para atirar em vocês. Mas aí vocês desapareceram em meio à própria esquina. E também em meio à própria escuridão. Porque apesar dos Andeads enxergarem no escuro. A visão no escuro vai ali até 60 pés. Então depois disso eles já não enxergam mais vocês. Ele atiraria até aqui, mais ou menos. E o outro cara, meio que no desespero, tentou saltar. O esqueleto tentou saltar. E aí caiu naquele rio negro, né? Aquele espelho negro. Vocês ouviram blum. Mas o rio, dessa vez vocês não estão vendo, né? Mas o rio continuou intacto. Vocês só ouviram o barulho. E desapareceu essa criatura. Vocês viraram a esquina e não viram mais nada. Para saber o que o arqueiro pode estar fazendo ou não. Enfim. Se ele vai continuar ali ou não. Mas o que importa é que vocês conseguiram atravessar. E agora estão aí. Desse lado da ponte. Sabendo que mais para frente tem uma reentrância razoavelmente segura, né? Onde vocês já tinham pesquisado, vamos dizer assim. Então é com vocês aí, para vocês decidirem. Eu falo assim, vamos dormir logo. Estou cansado desse dia. Acho melhor só esperar um pouco para ver se eles não vão vir até aqui. Será que eu posso fazer barulho? Vocês ouviram o barulho? Acho que um deles caiu na água. Se essas criaturas são burras assim, podemos usar isso a nosso favor. Vamos fazer bastante barulho e atrair todos para cá. Será que eu posso fazer barulho? Mas acho melhor a gente fazer isso descansados. Concordo. Sim, sim. Concordo. Mas eu quero prestar atenção e ver se tem algum barulho da ponte. Como se eles estivessem passando pela ponte e tal. Então vamos fazer o seguinte. O Azuz, cadê o Azuz? O Azuz ficou aqui. Isso. E os outros três então subiram um pouco. Os outros três subiram um pouco. Vou botar vocês aqui, ó. Uma reentrânciazinha. E o Azuz está aqui embaixo, na esquina. Colado na parede e dando uma esputada. E aí vocês podem descansar. E mal ou bem, cada um precisa fazer uma guarda de duas horas. Vocês conseguem descansar seis horas razoavelmente. E oito horas no total, que é o necessário para um descanso longo. Que é um long rest. Onde vocês recuperam todo o HP de vocês, magias e etc. Beleza. Tá. Então vocês foram descansar mesmo? Sim, sim, sim. Tá ok. E qual vai ser a ordem? Oi? Pode ir, pode seguir. Qual vai ser a ordem que vocês vão fazer a ronda aí, a vigília de vocês? O primeiro turno pode ser eu. Eu posso ser o primeiro. É, o Azuz já tá lá. Você é o primeiro. Isso. É, você é o primeiro. Então eu sou o último. Opa. Eu vou ser o segundo depois do Azuz, então. Tá. Então é Azuz, Kirk, Rodrik e Twitch. Ok, Azuz, você se abaixou, postou na parede e você continuou escutando. Barulho. Mas parecia ser só do arqueiro. Parecia que o arqueiro tava por ali se mexendo incessantemente, talvez tentando encontrar uma maneira de atravessar. Mas é, mas isso que eu ia perguntar. A princípio, do outro lado da ponte, né? Do outro lado da ponte. E você escutava esse barulho? E mais nada. Até que passou o seu turno, veio o Kirk ali, que era o segundo, né? Falar com você. Você voltou, foi lá pro grupo, né? O grupo acaba descansando, o Kirk foi pra aquela esquina. E é a mesma coisa, cada um de vocês, calma, cada um de vocês que foi fazer essa vigília, ouvia o barulho desse arqueiro como se estivesse ali esperando vocês, o que também pode ser um problema, porque vocês precisam atravessar a ponte, como se estivesse esperando vocês, mas sem se jogar que nem o outro. Talvez haja uma diferença de inteligência entre as criaturas, enfim. Mas todos ouviam aquele... Isso era um pouco importante, deixar vocês assustados. O guarda-caverna ainda era muito pesado, com aquele cheiro de putrefação. Então vocês descansavam, mas tinham sonhos razoavelmente inquietos, né? Aí sentiam mal mesmo. E descansaram o suficiente, mas mesmo assim, bem mal, tá certo? E o último a fazer esse descanso foi o Twitch, que aí acordou o grupo ali. Então estão vocês quatro nessa reentrância. E fala o que você queria falar aí, Azul. Eu ia falar que eu queria bem amarrar num desses pilares aqui, pra não sair voando de novo. Se tivesse algum sonho, alguma coisa assim. Tá, tudo bem. Não aconteceu de você ter o sonho, você não saiu voando, sem problema. Mas é uma boa, realmente, foi uma boa sacada. Então tá. Vocês acordaram agora, o Twitch acordou vocês, e agora vocês têm que decidir o que vocês vão fazer. A caverna continua escura, vocês não sabem exatamente que horas são e tal, mas vocês se sentem descançados. Vou recuperar aí o HP de todo mundo. Todo mundo pode colocar no máximo aí. Então vocês levantaram, agora recuperados. E pontos aí pra fazer o que vocês quiserem fazer. Vocês ainda escutam o... Da caveira, né? No arqueiro, ali embaixo. Incansavelmente, como um bom morto-vivo, esperando por vocês. É, eu, enquanto eu fazia guarda e antes de dormir, fiquei pensando naquilo que o Twitch falou. Fiquei falando pra mim mesmo. Eu não sou um covarde. Eu não sou covarde. Quem pode achar que eu sou covarde aqui? Tudo que eu quero é fazer tudo certo, ouvir o caixa. Então, se vocês querem ir, vão lá. Eu vou mostrar de que um anão é feito. Mas também não vou mais ficar falando pra voltar. Beleza. Mexeu com o ouvido anão. Pois é. E aí o Twitch acordou você. Ele foi quem acordou todo mundo. Aí você já olhou pra ele com aquela expressão de severa do anão ali, preparado pra lutar. E o próprio Twitch notou, assim, que as feições do Rodrik, que às vezes parecia mais assustado e tal, agora eram de total determinação. Você já percebeu, assim. Total determinação no rosto dele. E aí vocês podem ver o que vocês vão fazer. Beleza. Então, pessoal, vamos voltar pra ponte. O Asus tinha falado que... Peraí, voltar pra... Ponte. O Asus tinha falado que conseguia fazer barulho. Sim, posso fazer. Vocês acham que esse é um bom plano? Bem, se ele até agora não jogou no Rio que nem o último, eu acho que ele não vai se jogar de novo. Então, eu acho que atraí-lo com barulho não vai dar certo. É, o Kirk acha aí que o out tá meio ruim, mas ele acha que talvez não vai funcionar. O resto do grupo aí pode se pronunciar. Talvez não, porque ele seja um arqueiro, mas se houverem outros esqueletos guerreiros, talvez eles sejam tão idiotas quanto comigo. Bom, talvez havendo algum barulho, pode ser que ele tente se movimentar a mais. Porque ali ele parou de nos ouvir também, então... Não sei se ele parou de tentar por não estar ouvindo, ou porque ele tava de fato vendo que não ia conseguir passar, ou alguma coisa assim. Podemos tentar laçar do esqueleto, ficar na borda. Nós puxamos ele pra dentro da água. O problema é que ele era um arqueiro, né? Temos que cuidar do cachoeira. Ele se aproximar e entraria numa distância suficiente pra tomar a fechada dele. Há alguém com um escudo na minha frente. Você consegue fazer isso, Roderick? Você vai só preparado pra defender da flecha. Consigo. Consigo, sim. É, tem alguns corpos em putrefação aí também que vocês podem usar como escudo pra vocês terem cover. Isso dá penalidade pro esqueleto. Vocês podem usar os corpos em vez do Roderick. Bom, vamos para o outro lado, então. Vamos primeiro devagar pra ver se tem alguém ali. Pode ser que eles tenham saído também. Eu posso... Eu posso tentar ir furtivo até lá, ver se consigo avistar alguma coisa. E depois, como vamos atravessar essa ponte? Vamos tentar aquilo de novo? Eu acho que é o único jeito. Talvez... Haja um jeito de se ligar a essa magia que corre no rio. Eu havia pensado nisso antes. Não, deixa. Acho que não tem nada a ver o que eu tô pensando. Bom, eu acho que nós podemos ir nas cordas ainda. Podemos botar uma terceira corda se achar necessário. Já que a princípio é a ponta... Isso... Está segurando muito bem. E se o esqueleto não tiver arrebentado ainda alguma das cordas? Ele não é esperto assim. Eu acho. Vocês chegaram ali na esquina e continuavam escutando o barulho. E aí tem que decidir o que vocês vão fazer aí. Eu faço o laço. Tá. Então enquanto vocês estavam parados, sem se decidir, o tweet estava ali fazendo o laço. Não tem muita dificuldade. 5 minutos, no máximo, você fez um laço bom ali. Sem muito problema. Beleza. Podemos tentar ir em silêncio até. Até lá e ver a posição dele. Você encerra... Foi o que ele que sugeriu. Isso. Sim, eu posso ir na frente e ver se ele não consigo enxergá-lo. E volto para avisar vocês. Acredito que a tosse já tenha se apagado. Sim, só para deliver isso. O que vocês têm aí é só do elmo, tá? Que o elmo do anão está ali brilhando ainda. Eu imaginei que ele vai usar o light. De certa forma, isso também faz com que essa luz, o esqueleto possa estar vendo essa luz nesse momento, né? Se ele estiver do outro lado. E a tocha, como o tweet falou, a tocha que ele tinha arremessado muitas horas depois, muito provavelmente já está apagada. O que vai dificultar para o Kirk ver qualquer coisa. Porque ele é humano. Aham. Você enxerga no escuro? Não enxerga, Tiffin? Sim. Talvez você possa ir com o Kirk. Se vocês preferirem, eu consigo passar essa luz aqui para algum outro objeto, para alguma outra coisa. Algum de vocês preferem? É, por exemplo, se ele quiser, ele pode colocar numa pedrinha. Vocês podem arremessar a pedrinha para ela ir para o outro lado. Para ir mais para perto da ponte, por exemplo. Dá para fazer. Ótimo. Eu falo assim, ótimo, Roger. Então, faça isso. Por favor. Bote, eu pego uma pedra mesmo. Bote nisso aqui. Por favor. Eu pensei em iluminar a cabeça de algum daqueles corpos. E tacar ele ali para ver se o esqueleto atira. O que vocês acham? Mas no momento, acho que precisamos ter a visão dele do outro lado do rio. E não ele ter visão de nós aqui. Não, mas ele vai jogar a cabeça no lugar de uma pedra. É só isso que ele está propondo. Ele acha que, de repente, sendo uma cabeça, pode ser que o arqueiro atire nela. Entendi. Então, tudo bem. Não vou acertar isso, então. É inteligente. Eu vou recuar, não. Oi. Não, eu vou recuar aqui enquanto eu estou fazendo isso. Ok. Vocês, então, foram até um dos corpos mortos. Tiveram que fazer uma certa força ali. O Twitch pegou a espada, né? Portou. E aí, vocês ficaram com um pedaço de cabeça meio podre já. Os cabelos caindo. Partes já rasgadas do rosto e tal. Eles pegaram ali na cabeça. E o Roderick segurou um pouco de nojo. E aí... E aí... A luz foi pra aquela cabeça. Vou manter o mesmo token aqui, mas aí está ali. Aquela luz na cabeça que vocês podem arremessar, se vocês quiserem. Naquela direção aqui. Se quiser que ilumine mais perto da ponte, enfim. Então, eu posso arremessar, se quiser. É, arremessar é um teste de Athletics. Então, eu sugeriria que o Twitch fizesse o arremesso. Vocês saberiam isso dentro do jogo. É, os jogadores, os personagens sabem quem é melhor pra isso. Beleza. Então... Eu jogo, então. Aonde você quer que eu jogue? É, você provavelmente vai ter que fazer, tipo, uma sinuca aqui, né? Jogar pra cá, pra bater e correr pro lado de lá. Tá aí uma coisa que eu pensei que eu nunca veria. Eu posso dirigir a parada de bom movimento? Tipo, andar um pouco, jogar e voltar? Pode fazer isso também. Mas se o esqueleto tiver preparado pra atirar, ele pode atirar em você. Ah, não. Você pode botar só o braço também. Se você botar só o braço e arremessar, é bem mais complicado dele acertar em você, né? Ah, mas eu não acho que ele vai acertar em mim tão de longe. Eu sou corajoso. Tá ok. Vai lá. Então eu venho, pego a cabeça, venho até aqui, mais ou menos, arremesso assim, pá, e volto pro lado. Ok, você veio até aqui. É, você se mexeu pro lado com uma cabeça, pô, tem na mão, arremessou ela, ela foi rolando. E o esqueleto olhou e rola e ele não tava preparado. Rola, mas rola um teste de iniciativa. Rola a sua iniciativa? Você... Eu acho que, Bárbara, não sei se no nível que você tá, você já tem iniciativa aprimorada ou não. Você ganha vantagem. Tá, mas você mandou bem. Eu vou rolar a iniciativa do esqueleto, pra ver se saiu fora da tela ali. Ok, mas ele rolou bem mal. Rola um. Então, você veio, ele mal chegou a levantar a cabeça, você já tinha saído. Você já voltou correndo, mas você viu ele levantando. Aí você viu que ele meio que no susto... Vocês ouviram o barulho de uma flecha zunindo e batendo perto de onde a cabeça tinha rolado, mas também errando a cabeça. Mas ele atirou uma flecha. O que significa também que se os outros se movimentarem rápido, podem também ter a oportunidade de atacar ele se tiverem ataque à distância. Acho que o Azul, Firebolt dele, pega até do outro lado. Meu arco não pega não, Léo? Você só sabe dizer? Pega também. Com desvantagem. Tá, curto. Eu também consigo ir com o escudo em uma mão e a outra mão com o Sacred Flame. Tá, qual é a distância do Sacred Flame? Veria agora. Eu tava aqui. Quanto isso, Léo? Eu queria... Defeat. Quantos? 60. Tá, calma aí, Azul. Então o Roderick, cara, ele deu um passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tá enxergando muito mal o esqueleto aqui embaixo, mas você se aproxima, fica do lado daquela cabeça morta-viva, brilhando. E aí você olha na direção dele com o seu escudo e os raios começam a surgir da sua mão e, de repente, aparece na frente do esqueleto aquela estática que explode no peito dele. Ele tenta desviar, né, usando da sua destreza ali pra poder se esquivar e tal, mas não tem sucesso. Então ele toma aquela choque no peito e você pode rolar o dano aí do Sacred Flame. E vocês ouvem o barulho do osso trincar e ele ainda tentando colocar uma flecha no arco, né, pra atirar, mas ainda meio enrolado. Vocês ouvem isso, tá? O Kirk e o Azul, vocês ainda podem se movimentar, aproveitando que vocês conseguiram aí, de certa forma, desarmar o esqueleto por esse momento. Tá, eu peguei então o log aqui, mais ou menos, até. Vai ficar ali, mais ou menos, atrás dele, mais um pouco, né, um quadrado atrás dele. E vou tentar acertar o esqueleto no arco e flecha. Ok, então você se movimentou pra perto da luz também, que você vai atirar. E ele tá dentro do seu range normal, então você não vai ter desvantagem, pode atirar normal. Tá, então você abaixou ali, atirou, mas mantendo a tradição da sessão passada, vocês dão pouco dano e erram os ataques. Aí você atirou, só que dessa vez você viu que a flecha passou entre o esqueleto, né, pelas costelas, e travou atrás dele, né, na parede, na coluna ali atrás, mas atravessou ele, e vocês viram que as cordas estavam intactas, tá? Ele não tinha cortado nem nada. E o Azul, o que que vai fazer? Cara, eu tinha recuado antes, eu quero conjurar só armadura arcana, e aí eu me afastei deles, porque, enfim, como é a primeira vez que eu ia conjurar essa magia, não sei se podia ferrar alguma coisa, aí eu me afastei pra não ter... Aquela luz roxa vibrou, fiz uma armadura mágica em volta de você pra te proteger melhor, e você rola um dado de 20, se você tirar 1, você cai na tabela do Wild Magic, essa magia selvagem que você é incapaz de controlar e às vezes tem efeitos caóticos, né? Então, junto com isso, você sub-conter essa magia. Pode rolar um dado de 20, se você tirar 1, é 5%. Deus me livre. Ok, então você conseguiu controlar sem muitos problemas, você se sentiu bem seguro, e apareceu, cristalizou essa magia arcana em volta de você, fazendo essa armadura e depois desapareceu, ficando invisível, pelo menos por enquanto, mas você se sente mais protegido. E nisso agora é a vez do esqueleto. Vocês erraram, não conseguiram matar o esqueleto e tal, e ele viu o Roderick, né, que aqueles raios, se assustou com aquilo e atirou uma flecha na direção do Roderick. Ele atirou, e o Roderick abaixou, desviou a flecha com o escudo, a flecha cravou acima dele ali na parede atrás, mas sem muito problema ou perigo. E aí agora é o Twitch, se eu sei que você quiser fazer alguma coisa. Eu quero. Eu vou sair correndo até a cabeça. Eu quero dar um bicudo pra ela ir parar do outro lado. Tá ok. Você saiu correndo, pediu licença pro Kirk, o Kirk fez assim, né, girou e fez assim, você passou e... bateu, deu uma porrada na cabeça, faz um teste de Athletics. Tiro de meta. Porra. Roberto, se você quiser, você pode tentar chutar a cabeça no esqueleto, cara. De trivela, de trivela. Você vai ter de uma distância pra acertar ele, mas o teste de Athletics, o dado mais alto, o primeiro dado, na verdade, vai valer pra se você consegue fazer atravessar. Tá, vamos lá. Athletics. Ô! Não, não, não. Esse foi o seu chute. Você conseguiu dar o chute perfeito onde você quiser. Mas você tá com desvantagem pra acertar o esqueleto, porque ele tá fora do range. Então, é... Joga mais uma hora de vinte. Tá gostando, cara. Já é o segundo vinte hoje, hein. É mesmo, cara. Não, e quando a gente tava, antes de jogar, ele fez vários testes, e todos eles, ele tava tirando vinte direto, então... Ele, tipo, tava errando o comando, mas depois, quando ele botou o comando certo, tirou vinte também. Mas, cara, treze é a C dele certinho, né? Então, você... Bateu de trivela, assim, ó. Aí você viu a cabeça pegando aquele efeito e batendo no bicho, sapato. Rola... Rola aí. Cuidado de quatro. Tá dando. Mais a sua força. Foi lá, cara. E deu uma porrada. Chegou o Roberto Carlos. Igual aquela trivela. E a cabeça do bicho foi na direção da cabeça do esqueleto, né? E aí, cara, foi na direção do esqueleto. A sua força é quanto? Mais três, né? Mais três. Não. Bônus. Mais três. É, mais três, isso. Mais três, ok. Então, é cinco. Você deu dez de dano, cara. Porque é o dobro, porque é dano de contusão. A cabeça é como se fosse uma massa. Então, cara, bateu na cabeça do esqueleto. Viu arrancando a cabeça que ele caiu de joelho, assim, e o corpo caiu pra frente. E a cabeça pro outro lado. E isso, a cabeça bateu na quina de uma das colunas e caiu bonitinha do outro lado ali. E o esqueleto aqui foi destruído por uma cabeçada de um zumbi. E aí, vocês olharem meio surpresos, mas o esqueleto tava destruído ali. pra porra dessa, eu não tenho nem o que falar. Eles se entreolharam. Ok. Eu olho, depois que eu vejo que eu acertei. Aí, ele viu o que fez. Deu aquele berro. E aí, vocês podem ver o que vocês vão fazer. Vocês podem atravessar, podem continuar fazendo barulho, que era aquela estratégia que o Twitch chegou a pensar. Vocês têm que ver aí. Deixa eu só botar, então, o que o Twitch correu Então, é isso. Vocês estão olhando para o outro lado. Oi? Posso andar livre? Pode. Vocês estão olhando agora para as duas cordas e a chama do outro lado. Então, vocês conseguem enxergar. Mesmo os humanos enxergam mal por um período. Mas logo ali vem a tocha e vocês conseguem ver. Então, é isso. Agora que decidem o que vocês vão fazer. Tá. Bem, pessoal, eu acho melhor a gente ficar por algum tempo e ver se aparece mais alguém. Mas, creio que não vai aparecer. Eu posso fazer barulho ainda do outro lado. Acho uma boa estratégia. Faça sua mágica. Ok. Você vai fazer barulho como, Azuz? Beleza. Eu vou vir até a ponta aqui. Uhum. O limite aqui. E vou usar a taumaturgia. Ok. Fazer barulho por aqui. Eles usam a taumaturgia e do nada vocês começaram a ouvir assim. Focos de barulho aleatórios que o Azuz ia criando. Você quer criar algum barulho específico? Não, não. Só um barulho de repente alto ou como se fosse tipo várias pessoas ali. Tá. E você começou a fazer aqueles barulhos de passos e de combate. E por um tempo parecia tudo tranquilo, cara. Você fazia o barulho, fazia o barulho, fazia o barulho, mas não obteve nenhuma resposta, não. isso já tinha passado quase um minuto. Então, eu vejo que passou nesse tempo e nada apareceu. Eu falei, bom, gente, acho que podemos tentar passar. Sim, o caminho parece livre. É, também não foi tanto tempo, né? Foi tipo um minuto. Sim, mas a gente não ouviu nada vindo nessa direção, na direção dos barulhos, né? Calma, calma. O seu barulho deve encobrir o barulho do que vem pela frente. Vamos esperar mais um tempo. Não, o que vai ficar uns 15 minutos aqui. E, cara, daqui a pouco você aí, Azuz, você escutou o Roderick, melhor dizendo, que é o que tem a percepção passiva mais alta. Você começou a escutar bem baixinho. Provavelmente barulho de 3 a 5 esqueletos caminhando em alta velocidade. Eles estão vendo? Eles estão vendo? Tem mais, tem mais vendo pra cá. A gente se esconde, o que a gente faz? Querem morar aqui, tentar derrotar eles daqui. Vamos chamar a atenção. Eu vou tentar puxar eles. Ou então, se forem guerreiros, talvez eles possam se jogar na água igual a outros fez. Eu me escondo atrás de uma coluna. Não meio que tá ateio. Essas colunas eu não coloquei Dynamic Lighting pra poder facilitar e tal. Mas vocês podem se esconder atrás delas, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, você tá atrás da coluna ali. protegido. Beleza. Eu quero, pra atrair eles, eu vou preparar um dodge, vou me preparar pra desviar das flechas e vou ficar batendo no meu escovo pra chamar eles. Beleza. Então, daqui a pouco o Twitch se escondeu atrás da coluna. O Roger que deu dois passos ali pro meio mesmo e com aquele rosto determinado ainda que o Twitch tinha visto logo ao amanhecer que algo havia mudado no anão e aí ele pegou o escudo batendo no escudo assim desesperadamente e agora o Azuz e o Kirk vão fazer o que? Eu vou me esconder nas plástras também, atrás da plástra. Ok, então você ficou atrás de uma das colunas ali também e o Azuz vai? É... Vou fazer o mesmo então, vou me proteger aqui. Eu consigo ficar atrás dessa plástra? Não, né? Consegue, consegue. Anda um quadrado pro lado ali. Isso. Não, aí mesmo. E aí, ô Roderick, você viu chegando ali uma série de esqueletos você batendo no escudo. E aí, cara, você viu esse primeiro esqueleto aqui parou esses esqueletos guerreiros, né? Eles vieram correndo, os três na sua direção saltaram pra tentar chegar do outro lado. E aí, cara, dois deles pularam e aí erraram. Caíram direto no lago. Você ouviu mas o espelho d'água continuou intocado e imóvel. mas aí dois deles mergulharam na água. O terceiro, cara, deu um salto sobrenatural absurdo, assim. Muito absurdo o salto que ele deu e conseguiu cair, assim, na pontinha na sua frente mas foi onde ele parou também. Ele atravessou bem na pontinha parou ali na sua frente e atrás dele o arqueiro se moveu pra ponta e atirou na sua direção que era o único parado ali chamando a atenção deles. Aí eu vou rolar dois dados de 20 porque tem desvantagem pra tentar atirar em você. Então ele atirou e aí de novo você agora com o dodge você botou o seu martelo e o escudo e conseguiu tirar essa flecha defendendo e aí caiu esse esqueleto na sua frente. Se quiser pode rolar a iniciativa com ele pra ver quem vai agir primeiro. ele atirou 14 15 16 caiu fora da tela tá então ele vai antes os outros podem rolar a iniciativa se quiser também eu não vou botar ali necessariamente porque é uma batalha mais livre mas só pra ter uma ideia eu continuo com a melhor dodge continua continua eu vou que tirei um 20 não fez algum erro tirou 19 ok calma aí tá bichadão cara o fato é assim por favor tá o tweet tirou 19 e pôde agir antes então você viu o rod que ainda meio lento no dodge esse esqueleto parou ali na ponta e aí você reagiu rápido sabe você pode fazer o que você quiser eu sou o primeiro então mas aí você viu você reagiu rápido e partiu na direção dele só que você partiu na direção dele o que já tava fazendo super velocidade ali o que ele quiser pode dar um sneak attack com o arco tá pode dar uma flechada tá isso que eu vou fazer eu vou dar um sneak attack então no arqueiro do outro lado daí não é sneak attack porque ele vai te ver e não tem ninguém perto dele vai ser só um tiro normal ah eu confundi tá então vou dar no beirado da ponte tá então o tweet partiu na direção do cara já com aquele olho focado assim visão de túnel você só enxergar o esqueleto corre na direção dele quando você achou que ia chegar antes de todo mundo você viu voando uma flecha do Kirk pode atirar aí cara e aí o Kirk deu essa flecha pro sneak attack ele conseguiu mirar bem na testa do bicho pra dar mais pressão na flecha de repente jogar a cabeça pra trás e aí pode dar o dano que é dois dados de seis mais a sua destreza o b6 do shortbow d6 é porque sneak attack dá um dado de seis a mais mais um dado de seis do shortbow ah tá é é três d6 então dois d6 dois d6 pô já tava aqui pensando em empurrar o esqueleto na água com o escudo né ok e aí quando você tava chegando o tweet você viu tipo zumbiu essa flecha e os arqueiros tem um pouco menos de HP do que esses guerreiros né ele tomou a flechada bem na testa assim a cabeça chegou a tombar pra trás mas ele conseguiu se equilibrar porque deu oito mais a destreza acho que é onze não é isso deu onze total tá então deu onze no total ele chegou a cambalhar pra trás mas se manteve de pé ainda pronto pra lutar e aí você que já vinha na correria pode fazer o que você quiser Aldo vou dar uma umbrada nele pra jogar ali na água o que que pulou né o tweet pulou e deu um de voleio no maluco pra manter o futebol pulou e deu um voleio tá ligado não tá você deu saiu correndo deu uma umbrada joga aí pra ver se você vai conseguir acertar é o seu teste de atletics pra tentar acertar ele tá matando todo mundo dos atleticos hoje pois é meu bagulho é um atletico no atletico tá ele veio deu assombrada e isolou o bicho lá embaixo voou cinco pés pra trás cinco pés é o suficiente pra você ouvir ele afundando naquela água estranha o espelho d'água ainda imóvel e aí desapareceu na escuridão ali do black mirror fazendo propaganda da netflix só um minuto tweet pode colocar aí também um de inspiração porque você teve essa ideia do esperar desse lado da ponte fazer o barulho e tal funcionou legal só um pouco também o roberto carlos ali com a cabeça mas é mais a ideia da ponte então agora vocês destruíram ali o cara mas tem o arqueiro ali ainda né então esse arqueiro agora falta o antes do arqueiro ainda é o azuz o azuz pode agir se quiser eu vou sair então dali de onde eu tô dar um passo pro lado ok e vou vou mandar um pra fire um raio de fogo ali nele firebolt firebolt ali ok aí você se moveu pro lado e começou a invocar essa chama e aí invocou e aí mandou da palma da mão essa chama intensa do firebolt caiu fora da tela mas tudo bem tirou tirou 17 no dado 24 no total então acertou você virou e invocou essa chama de fogo intenso circulou seu corpo você virou por um momento uma certa chama nos olhos dele e por algum momento pareceu que ele ia até perder o controle dessa chama pra vocês mas aí ele manteve o controle arremessou esse jato de fogo da direção do adversário dele e começou a queimar o esqueleto e tal e pode enrolar o dano pela parada ah garoto aí tá enquanto eu tô narrando vocês podem já ir enrolando o dano é então explodiu no esqueleto o arqueiro que eu falei até que tinha menos vida nove de vida se vocês lembrarem da nova da outra sessão então ele pegou o fogo e explodiu em chamas incendiou mesmo daqui a pouco ele foi desmontando e você criou várias pequenas tochas porque os membros do esqueleto foram se transformando em pequenas tochas pegando fogo intensamente e o esqueleto foi destruído também e aí vocês estão ali parados o Roderick ainda cheio de adrenalina ali de bater no escudo e gritar e Roderick faz um teste de percepção adrenalina cara estava doidão não se ligou em nada que estava acontecendo olha que é o melhor de todos pois é na percepção então vocês estão ali do outro lado e agora tudo parece num silêncio sepulcral vocês escutam só o dessa tumba esse ar antigo e pútrido que circula por aí basicamente o tempo todo o grito bem alto assim o máximo que conseguir venham mais seu saco de ossos isso está muito fácil venham para o papai Twitch ele gritando venham venham batendo no peito venham para o papai Twitch bem descontrolado assim vocês olhando para ele e gritando o Roderick ali também batendo no escudo vocês vão continuar aí mesmo ou vão fazer alguma outra coisa pode falar não eu ia só perguntar se ainda mesmo ele fazendo barulho os dois fazendo barulho se tem algum algum barulho vindo do outro lado da ponte não tiveram faz um teste faz um teste de percepção você parou na corda da ponte foi tentar escutar eu quero fazer também ok aí você antes do que chegar estava se aproximando para tentar ouvir também mas nos abaixou para escutar e quando você abaixou para escutar você não escutou cara você sem querer colocou com a mão no metal da ponte aí no trilho e apesar de ter desmoronado uma boa parte há algumas partes em cima e tal que ainda se conectam e você sentiu tremendo como se alguém estivesse pisando no trilho com força e você sentindo e aí logo depois você foi escutando barulho de vários esqueletos possivelmente barulho de alguma criatura maior bem maior que é o que está fazendo tremer o metal beleza então eu aviso eu consigo saber de qual lado estão vindo do outro lado da ponte do outro lado da ponte também tá foi para onde você se concentrou não beleza beleza então eu aviso eu estou estou sentindo pelo ferro da ponte parece que está vindo mais criaturas e uma maior do que os outros que enfrentamos ainda entendo se ela pular pode ser um problema eu pego minha picareta assim rápido e eu tento estourar sei lá como posso explicar vê se faz sentido eu fazer o que eu tive a minha ideia cadê um negócio eu posso te falar eu posso bater tipo aqui aqui você vê aqui eu riscando sim tá ok cara você foi começou a bater ali e aí o primeiro soltou e deu uma envergada já na ponte e aí você foi bater para o outro lado mas isso que ele estava batendo os outros que estavam olhando para o outro lado da ponte vocês começaram a ouvir os barulhos aumentando e aí cara vocês viram vindo num charge uns esqueletos então eram dois daqueles guerreiros vindo correndo e vocês viram aí os dois esqueletos vindo correndo na frente mas um vindo correndo por trás deles bem mais rápido vocês veem ali dois arqueiros atrás e esse cara é tipo um esqueleto gigante large deve ter mais ou menos três metros de altura e ele tem ele tem o esqueleto dele o crânio na verdade de um touro gigante com chifres e tal é um esqueleto de um minotauro gigantesco que vem correndo disparado e aí o o Kirk estava aqui o Twitch estava bem aqui batendo para um lado batendo para o outro e agora sim todo mundo rola iniciativa então rolou aí a iniciativa vocês podem ver aqui no chat ali o Twitch rolou de novo que tinha dado um problema mas está na ordem já e o primeiro é esse esqueleto aqui embaixo e ele sai correndo cara e tenta saltar dando um salto novamente assim bem sobrenatural bem mais alto do que um ser humano seria capaz de dar bem mais alto mesmo ele conseguiu saltar com sucesso e só que é aquela mesma coisa ele caiu bem na pontinha aqui se ele não tivesse tirado tão alto ele teria caído porque o Twitch já girou uma parte da ponte então ele caiu bem ali onde o Twitch queria bater e parou ali e teve que usar todo o movimento dele para dar esse salto ok e agora é o Azuz e Azuz você viu esse esqueleto que chegou aí o esqueleto do outro lado e esse minotauro esquelético gigantesco com um cara um marretão na mão assim sabe já vindo a toda para saltar chegou ele do lado né vamos mandar um um firebolt nesse aqui que andou aqui a tela isso tá é que minha tela andou aqui agora foi mandar um firebolt nesse aqui que tá do lado ali tá ok faça um peribicanda e tá tá leva esse vai mandou lá o o raio de fogo você acertou ele de novo tacou fogo ali naquele guerreiro e deu um bom dano né ele queimou já começou a fazer os os ossos ficarem mais sensíveis mais fragilizados e volto pra trás da pilastra razoável nesse esqueleto oi volto pra trás da pilastra já andei ele ok logo depois né o azuz luz fugiu esse fogo e ficou atrás da pilastra mas dá pra ver você que alguns ângulos né não é completamente protegido não sim sim ok então né o minotauro veio correndo e aí ele veio e saltou por cima da ponte mas um salto muito mais sobrenatural ainda do que os outros esqueletos e ele conseguiu voar no ar no meio da queda ele deu uma chifrada no twitch e girou pra esquerda ok então ele deu essa chifrada ou tentou dar essa chifrada e rolou aqui pra esquerda caindo do lado do Rodrik ok e agora eu vou rolar pra ver se ele acerta o twitch ele foi e deu essa chifrada cara mas aí o twitch abaixou bem na hora e aí só viu passando o vento e cara com muita violência o ataque que ele deu você sentiu que talvez se ele tivesse atingido você poderia ter gritado naquela hora em off game quando ele acerta esse chard são 4 dados de 8 e aí você escapou meio assustado desse chard ele caiu pro lado rolou levantou e olhou pra vocês é um berra assim tipo de 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 touro assim né alto vocês se assustaram bastante com aquilo mas rapidamente conseguiram se recompor e se preparar pra pra lutar e você mesmo o twitch que tinha se abaixado assustado se recuperou com a picareta ainda na mão o esqueleto tá entre você e o que você quer destruir mas dá pra você bater sem muito problema não tá sem nenhum problema tá a água quando a gente tocava ela puxava as coisas né pra baixo é aqui que você quer bater oi quando a gente tocava na água ela puxava pra baixo sim você meio que se teleportou pro outro lado né uma coisa meio louca assim tá eu paco a picareta no chão que eu quero entrar em fúria tá não você pode entrar em fúria acho que como uma bônus action tá vou lá quando eu pegar o meu laço laçar esse minotauro esqueleto ok você vai ter desvantagem porque você tá perto dele e tem esqueleto pro seu lado também mas beleza você puxou o laço e laçou ele e tal tem inspiração também depois se você quiser usar rola barra R pra facilitar 2d20 e aí a gente vê qual é o seu bônus de athletics pra manter a tradição agora ele só usa athletics pra bater nos adversários é 6 deixa eu ver qual é a C porque esses bichos tem a C ruim geralmente muito grande e tal a C dele é 12 quanto é que você tem de athletics é 5 né quando a gente tem então foi 11 1 por 1 você foi tentar laçar ele e você tem vantagem nos seus testes de athletics você tem mais 5 você precisava de 12 você tirou 11 passou muito perto e você tava com desvantagem então valeu 6 mas você tem vantagem quando você tá com raiva mas a gente já tinha falado isso na outra sessão que nesses casos em que a gente fizesse essa confusão valeria o primeiro então você tirou 6 né e depois 16 vai valer o 6 então você errou por 1 mas se você quiser você pode usar a sua inspiração acho que eu já vou gastar queimar ela acho que ele tem 2 não pode ter mais de 1 ele já tinha gastado ele já tinha gasto no outro combate vai lá então beleza você resolveu usar seu ponto de inspiração pra tentar laçar o bicho dessa vez então ele usou a inspiração dele e com a inspiração dele ele conseguiu prender prendeu conseguiu prender e agora então faz um teste de atletics pra você tentar puxar ele então você quer fazer não é isso? não eu quero tocar a outra ponta da corda na água a outra ponta da corda na água tá ok tá você soltou a corda e aí cara quando a corda encostou na água o bicho desapareceu deu certo tudo bem deixa eu só ver fazer o teste dele e o flow dele de força ele desapareceu e aí daqui a pouco você viu ele saltando da água de novo mas ele não saltou você só viu ele levantando mais ou menos ali na encostazinha no próximo turno dele ele vai ter que gastar metade do movimento pra se levantar depois saltar e ir pra cima ok mas ele tá com a corda pendurada ainda e tal então pode ser que vocês possam fazer esse tipo de coisa de novo onde ele tá? desculpa ele acabou de levantar ali em cima ah ele tá lá em cima é ele levantou saiu da água igual o Twitch tinha saído daquela vez que ele botou o corpo pra fora só que como os turnos só tem 6 segundos então ele acabou de sair e ele não pode se movimentar só no turno que vem agora é o e ele tá prone o Kirk pode dar sneak é e é equivalente a prone tá ele tá prone no chão agora eu posso dar sneak até porque ele tá do lado do Twitch e se você der um passo em diagonal pra frente como ele tá prone você ainda teria vantagem no seu tiro porque você tá atirando a queimar roupa ok você caminhou pra cá então puxou o gol e atirou bem na testa a cabeça do bicho manda ver joga 2d20 aí isso tá ok você acertou porque é 12 acertou a cabeça do bicho e agora pode rolar então dois dados de 6 mais 3 tá e você vê atirou e um dado ficou fora da tela então você tirou 9 mais 3 12 pegou aquele impacto na cabeça do bicho o bicho voou para trás a cabeça dele ali mas ele se manteve razoavelmente intacto agora é o Roderick Maglick que tava ali estava no Dodge acabou de sair do Dodge né pra esquivar depois você vesti e agora você decide aí o que você vai fazer então vai lá Roderick eu quando eu vejo ele caindo dentro da água eu já pego meu martelo já preparo e falo que a tempestade castiga esse monstro e bato com o martelo assim no chão com ele saindo raio do martelo numa área de um cubo aqui na minha frente com a ideia de jogar ele pra trás jogar ele dentro da água então a gente discutiu isso né eu cortei só que ele fez a pergunta pouca gente entende como é que funciona a magia mas você o Thunder Wave você faz um cubo de 15 pés você pode fazer o cubo não é em volta de você é na direção que você quiser você faz uma onda sonora na direção que você quiser então eu expliquei que ele podia fazer isso então vocês viram cara o Roderick puxou o martelo pelo Deus das tempestades ele puxou tipo Thor assim com o martelo carregado de eletrostática raios e tal quando ele bateu vocês viram aquela onda espalhando batendo no bicho mesmo assim a água não continuou paradinha embora vocês ouvissem o barulho da água voando pra tudo que é lado com aquelas ondas sonoras e eu tenho que fazer um save and throw não é isso? de construição tá depois eu vejo quanto ele tem vamos ver quanto é que tira ele não acertou um save and throw de construição então ele voa 5 pés pra trás não é isso? uhum ok e você dá o seu dano que acho que são 2 dados de 8 então cara vocês viram esse trovão se chocando contra o esqueleto são 10 pés peraí peraí são 10 pés 10 pés e aí ele tomou esse ataque e são 10 pés que ele voa então ele vai voar pra cá no meio do rio só que ele foi atirado pra fora do rio e depois pra dentro então ele vai ter que fazer o save and throw pra tentar sair de lá de novo no próximo turno tá ok? e pode ser que ele não consiga sair além disso o Roderick foi lá e pode dar 2 dados de 8 de dano nesse ataque e no momento do golpe eu me senti muito inspirado pela luta pelo modo como a gente chamou eles pelo modo como todo mundo tá lutando de forma muito brava acabou o medo do grupo na hora que eu falo que a tempestade castiga vocês eu sinto em mim muita mais energia do que antes e eu consigo canalizar minha divindade da tempestade pra conseguir dar o dano máximo da divindade ok então ele usou a habilidade do clérigo da tempestade ali canalizou essa divindade e aí o martel emitiu uma onda ainda mais forte sonora foi destruindo pedaços do bicho e deu ao todo ali 16 de dano que é o máximo que a magia pode dar e agora ele é ele parecia bem danificado e de repente ele caiu naquele espelho negro e desapareceu vocês só vão saber se vai conseguir sair ou não no próximo turno que aí eu vou rolar o saving throw dele agora é o arqueiro lá do outro lado quando eles estavam nesse combate ferrenho mandando muito bem até nas ideias aí do combate esse arqueiro se movimentou peraí se movimentou pra frente parou ali né começou a mirar pra ver quem ele podia acertar e ele viu que o Twitch tava ali desguarnecido e atirou na direção dele flechas uniu na direção do bárbaro acho que isso te acerta né deixa eu ver aqui acerta acerta tá e a flecha se uniu na direção do bárbaro explodiu no ombro esquerdo dele assim que ele tinha soltado a corda e o bicho desaparecido ele deu aquele sorriso de que a ideia dele tinha funcionado funcionado muito bem mas isso deixou ele um pouco descuidado e aí levou uma flechada no ombro e porra pegou em cheio só que ele na fúria tomou só 4 de dano em vez de 8 porque tava naquela fúria que impede que ele sinta tanta dor na mesma hora ele já pegou e bateu na flecha quebrou deixou a ponta ali mesmo já preparado pra combater se fosse necessário e aí esse esqueleto aqui ele partiu pra dar esse salto esse esqueleto aqui ó veio correndo e saltou e normalmente ele conseguiria dar esse salto mas a ponte já tava meio envergada por causa do primeiro ataque que o tweet tinha dado com a picareta ele bateu de cara nessa parte angulada girou no ar e caiu de costas na água vocês ouviram e ele desapareceu naquele espelho negro e aí o tweet deu aquela risada porque o plano parecia estar funcionando e aí o outro arqueiro irritado com tudo que tava acontecendo aparentemente deu um salto também bem pro limite mirou na testa do bárbaro e atirou quase que eu digito mais 34 acertou cara mirou na testa mais nada no peito chegou a pegar na testa mas pegou bem no peito do tweet e a flecha explodiu no peito dele dando 3 de dano porque é a metade ele berrou de novo quebrou outra flecha deixou lá no peito dele mesmo a parada e continuou lutando pensando descido e agora era esse guerreiro do lado dele e o guerreiro do lado dele partiu para atacar ele também já que ele viu que ele parecia mais vulnerável já que os arqueiros conseguiram acertar ele com tanta facilidade e aí caravou nas costas quando o switch deu aquela porrada na flecha berrou ele tomou nas costas uma espadada e uma espadada que doeu bastante tá e eu vou multiplicar ali o cuidado porque eu prefiro multiplicar porque é mais emocionante porque acontece isso aí acontece o 1 e acontece o 6 então foi só 2 ele tomou menos dano no crítico ele tomou só muito dano ele deu veio com tudo cara e aí você deu uma girada quando deu uma girada só tirou uma lasquinha de sangue você quase riu da cara do esqueleto e agora o Azuz viu ali o amigo dele tomando um monte de ataque esse esqueleto aí que acabou de acertar ele já tava bem chamuscado pelo seu Firebolt e é você tá eu vou fazer a mesma coisa então de novo já que ele já tá chamuscada dou um passo pro lado crio a bola de fogo na mão de novo e mando um Firebolt você girou bateu as mãos e mandou aquele jato de fogo efervescente na direção do esqueleto o esqueleto olhou pro lado assim tendo achado que ia ferir mais o Twitch do que ele feriu e recebeu essas chamas engolfaram ele pode rolar o dano engolfaram ele né e cobriram todos os quentinhos de ossos que ele tinha começando a derreter os ossos e aí cara ele virou quase foi desintegrado pela intensidade do tech chamas sobrou um pouco de osso mas já tinha muito pó ali também cinzas de tão intenso que foi esse calor mágico emitido pelo pelo azul se vocês até se assustaram vendo o bicho ser quase desintegrado na frente de vocês ao mesmo tempo a inadequava pela caverna aquele bum 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 do Roderick que ecoava um som pela caverna inteira do trovão vocês até botaram as mãos nos ouvidos porque era um barulho muito intenso por 300 pés em volta de vocês chegou a dar aqueles unidos mas se recuperaram e agora o minotauro então vocês começaram a ouvir o barulho da água como se ele quisesse se mover lá dentro e aí ele foi tentar sair com isso aí ele não conseguiu sair então vocês ouviram o barulho dele se movendo e mais nada daqui a pouco ficou tudo em silêncio é claro que eventualmente ele deve sair porque ele não morre afogado então mas pelo menos ele não vai vir dar o charge dele absurdo em vocês agora é o tweet tem os dois arqueiros lá do outro lado se você quiser você pode arremessar a cabeça do esqueleto cara é uma boa ideia hein você vai ter desvantagem mas é um teste de atletics você tem vantagem então você vai atacar normal se eu for para lá eu vou dar ataque de oportunidade para eles não tem ninguém em volta de você mais deixa eu limpar até o eu vou pegar a cabeça do esqueleto ou uma pedra então apaguei o que estava poluindo um pouco a tela agora é a vez do tweet que está ali com fúria você tem vantagem nos seus testes de atletics então manda ver vou fazer isso mesmo tá a gente chegou a conversar ele pegou então fala aí narra aí porque tive que cortar provavelmente pega a cabeça do esqueleto que ainda está em chamas levanta até a perninha da frente assim puxa o braço atrás e taca no esqueleto de cima a gente tinha conversado ele tem desvantagem porque está a mais de 20 pés mas ele pegou a cabeça ainda quente das chamas pegou a cabeça do esqueleto fez aquela posição meio de beisebol levantou a perna e arremessou a cabeça com desvantagem mas como ele é bárbaro ele tem vantagem nesses testes de atletics ele conseguiu arremessar a cabeça com tudo na direção do esqueleto como se fosse uma bola de boliche gigante e rola aí um dado de 4 mais 3 da sua força e acertou o peito do esqueleto nossa senhora e aí cara você explodiu aquela cabeça do outro esqueleto foi na direção do arqueiro o arqueiro olhou quando ele olhou assim bateu nas costelas dele voou o osso para tudo que é lado o bicho foi explodindo em todas as direções e foi completamente aniquilado mesmo sem muita dificuldade porque é dano de conclusão então ele tomou na realidade 14 de dano excluiu o esqueleto para tudo que era lado e agora é o Roderick é Roderick só uma só para você saber e tal se você quiser você pode ficar com ready action por exemplo se o bicho saltar da água que nem um maluco você manda thunder wave ou alguma coisa assim isso também é possível é só você ficar com a ação preparada se por acaso ele não sair você ainda pode usar a sua ação no final do turno mas não pode se mover nem usar bonus action se mover e usar bonus action tem que ser no seu turno agora ok? é isso mesmo que eu vou fazer eu como eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu o golpe que eu consegui dar ter dado certo eu me mantive olhando para a água vendo o que ia acontecer eu vi um barulho quando ele se mexeu lá embaixo eu vi de relance que eles estavam conseguindo lidar muito bem com os esqueletos então eu me mantive olhando para a água eu olhava mais para para o ponto aqui mais perto de mim mas também olhava para o outro lado da ponte ali mais perto do esqueleto morto para ver se ele ia voltar para assim que ele voltasse e fizesse de novo aquilo que eu fiz de Thunder Wave tá ok então você ficou preparado ali prestando atenção para tentar impedir que ele estivesse naquele charge absurdo e louco que ele quase pegou o Twitch naquele charge e o Twitch não estava com raiva seria bem problemático se ele recebesse aquele ataque e agora é o Arqueiro lá do outro lado ele viu o amigo dele sendo destruído mas são criaturas encantadas com poderes malignos necromânticos então não se importa muito com isso e ele então levantou o Arque Flash atirou no alvo mais próximo mesmo que é novamente o Bárbaro ali no meio cara em frenese tomando um monte de ataque e batendo nos bichos fazendo as coisas loucas e tal e recebeu outra flechada agora nas costas e aí a flecha cargou nas costas dele deu umas 4 de dano e aí berrou e agora ele já já tá começando a ficar aí fragilizado já atirou o HP não acabei de te dar tá e aí vocês veem ali o HP dele descendo e eu vou apagar aqui o Thunder Wave só pra se vir o HP dele descendo e ele deu esse berro o esqueleto ainda mirando e agora esse aqui já morreu é o Azuz e o Azuz viu essa cena viu ele tomando mais uma flechada e sabe que tem um esqueleto do outro lado agora não consiga ver ele muito bem porque ele tá atrás daquela coluna ali eu já tinha visto ele antes né então sim quando você se movimentou você viu ele aí você vê ele mas ele tem cover você der mais um passo pro lado você tem uma linha aberta porque os seus próprios aliados não atrapalham beleza você deu esse passo se movendo lateralmente enquanto se movia lateralmente carregou aquela chama na mão e arremessou enquanto se movimentava arremessou a chama na direção do bicho vamos ver se você vai conseguir acertar ele caiu fora da tela mas 21 acertou e as chamas engolfaram o bicho começaram a derreter os ossos ele chegou a dar um gritinho assim e já ficou bem danificado assim bem fragilizado mesmo assim o esqueleto já deu uma tombada e agora é acho que a gente pulou uma das ações do Kirk mas tudo bem agora é o bichão lá gigante e Kirk você tá aí? tô eu fiquei esperando eu pulei você sem querer então antes do bicho se você quiser atirar lá no arqueiro pode atirar eu consigo acertar ele aqui? tá calma aí pra galera que tá assistindo o Kirk tá com a internet meio ruim então ele tá só no áudio vai lá eu consigo acertar ele aqui mesmo? daí você tem sim dá pra atirar dá dá pra atirar então vou pegar meu arco pra acertar ele do outro lado mesmo mesmo trezo que atingiu com fogo você mirou então nele e aí exuniu a flecha no ar e acertou pode rolar um dado de 6 mais 3 de dano então ele atirou cara deu essa flechada logo depois do bicho começar a pegar fogo e os ossos já mais enfraquecidos é mais 3 o seu né mais 3 era exatamente o que precisava então os ossos meio enfraquecidos já pela chama a flecha atravessou acertando o crânio do bicho que se despedaçou e caiu o esqueleto em pedaços inerte e outras versões do Dungeons & Dragons esqueletos tem menos dano contra dano de flecha essas coisas assim não é o caso da 5.0 e então vocês ouviram de novo o barulho na água do bicho se movimentando ali embaixo tentando sair da sua prisão entre aspas e vocês só ouviram o barulho dele se movimentando mas até agora nada e agora todos os adversários já morreram entre aspas e vocês sempre olham um rod que ainda fixo prestando atenção e aí o que o resto vai fazer enquanto o rod que tá ali continua fixo prestando atenção eu pego a minha picareta tá você pegou a picareta se ele sair eu vou tomar uma picaretada ok e aí cara sai também pode sair disso pode aí repentinamente né porque eventualmente ele vai acertar então repentinamente ele saiu da água mas já num salto gigantesco então ele já tá no ar vindo tentar dar uma chifrada em algum dos três que tá aí na ponta só que enquanto ele tava no ar o Rodrik vindo ele no ar tá com o martelo na mão se preparando pra dar o seu ataque você vai fazer o que? Thunder Wave mesmo? isso tá vou fazer o Save and Throw aí acertou aí acertou então ele vai continuar caindo mas você pode dar o dano aí dá dois dados de seis de dano dois dados de oito foi mal tá tá então ele tomou o dano no ar mas caiu tá pro lado de cá dando uma chifrada no próprio Rodrik ali meio meio irritado em ter tomado esses ataques você viu que o ataque do Rodrik danificou um pouco ele mas não tanto ele é inesperadamente bem forte e ele tentou dar essa chifrada enquanto ele caía ali no Rodrik tem mais seis ok então ele ele foi chifrar ou na verdade o Rodrik botou o escudo na frente dele ele bateu de cabeça no escudo e na verdade caiu pra trás então ele foi pra dentro do 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 lago de novo já que ele tirou um caiu pra dentro do lago o Rodrik pegou o escudo deu uma escudada deu um berro pelo Deus das tempestades e impediu que ele que ele viesse e nesse vocês se mantiveram preparados ali quem vai fazer o que aí nas red actions de vocês eu vou dar um red action também assim que ele sair eu mando um firebolt firebolt eu também eu também vou fazer red action e vou dar um sneak attack no caso não dá pra você dar um sneak attack nesse caso é melhor então você recuar tá você recua pra não ficar lá acima dele e poder atirar e o twitch ficou preparado só que meio atrás do Rodrik porque eu já devo ter saído da rage pra pra dar uma picaretada tá mas você vai ficar atrás do Rodrik ou na frente atrás aí atrás é tá ok então beleza aí eu vou inspirado por essa escudada escudada que eu dei nele e eu vi que eu consigo aguentar a chifrada dele eu vou igual a índice eu vou me preparar pra quando ele aparecer ao invés de dar o thunder wave eu vou me preparar pra desviar dele e bater com o escudo nele é um dodge tá então você ficou preparado pra se defender e aí eventualmente ele vai conseguir sair antes de sair eu peço pro Rodrik pra trazer a luz pro elmo dele ou pra outra coisa eu não consegui chegar tranquilo ele usou a cantrip dele e aí iluminou o elmo dele então já que o tweet pediu posso dominar a pilastra? oi? posso dominar a pilastra? pode qual dela? é que tá mais perto não mais perto não tá em cima de mim isso aqui? isso pra quando ele sair ele não ser tão certeiro sabendo que eu tô brilhando tá tá ok então você mandou esse light e colocou nessa pilastra que ele não fica direito e tal mas ele tá aqui nessa pilastra aqui e aí você usou o light porque o tweet pediu pra você ele poder enxergar e poder lutar com mais eficiência e aí o bicho saltou do nada né e quando ele saltou ele veio de novo cara dando a chifrada pra rolar pra trás de você enquanto ele tá no ar mas ele faz isso com desvantagem porque você tava em dodge que é a posição de defesa e por causa da posição de defesa ele teve 17 como a gente tinha revisto a sua taça de armadura e ela é 18 ele só deu uma lanhada no escudo evitando que você tomasse oi quatro dados de oi e rolou pro lado você girou o corpo e já ficou de frente pra ele e nisso que ele girou e levantou na hora que ele levantou já veio o tweet com a picareta ali posso rolar? pode a gente não tava com o ready action? tava todo mundo vai rolar ready action vai valer a primeira ali vai valer a primeira ali então você acertou bruxo essa picaretada um dado de 6 mais a sua força talvez fosse melhor tá usando a espada de duas mãos mesmo mas agora já foi e aí é no desespero também o cara pega a arma ali e tal poderia tentar dar danos contusão mas não dá então você deu o ataque um dado de 6 mais 5 né porque você tá com rage então você deu 8 de dano então você deu essa picaretada bem no ombro do bicho o bicho deu deu uma tremida você via que tava com um martelo gigantesco na mão e aí ele pegou esse martelo gigantesco já se preparando pra atacar mas todo mundo já tinha aí uma ready action então agora o Kirk pode falar o que ele quer fazer e depois o Azuz tá vou rolar o sneak attack então vou esperar ele aparecer de novo e vou vou esperar a oportunidade certa pra dar o sneak attack dele se ele perceber com a flash mesmo se vai ser certo caiu fora ali ele atirou o sneak attack dele mas errou feio o ataque errou feio errou rude e agora é o Azuz vai lá bom sou eu quando ele surge ali então no caminho manda um firebolt beleza ver se tá dando certo então botei o o Kirk que tá construindo a internet ali um pouquinho pra trás pra ele usar o ready action dele sem desvantagem contra o Minotauro ali e aí o Azuz então que tá aqui ali é aqui né ele carregou essa jato de fogo de novo e arremessou na direção do Minotauro estelético que parece quase imortal de tantos ataques que ele já recebeu e continua de pé e aí essa chama partiu na direção dele pegou bem nas costelas né transformando ele num Minotauro gigante agora pegando fogo ainda imagina aquela forma gigantesca esquelética cheia envolta em chamas partindo na direção de vocês e essas chamas deram uma enfraquecida nele mas ele ainda parece razoavelmente bem e agora assustador ele também tá pegando fogo e ele fez essa essa rolada aí esse foi o movimento dele todo mundo teve suas ready actions tá ok então agora rola o turno normal vocês olharem ali então é o Kirk e agora é o Kirk que tem que agir cara eu vou ficar fazendo isso então vou ficar esperando ele dar uma brecha distraído e vou dar os nicks até aqui nele pode ter caído não eu tô ouvindo ele cara tá certo tá gente não ok o Kirk então enviou de novo o sneak attack ele botou short sword mas é o go e acertou bem na testa do bicho e aí pode rolar o dano ok então ele rolou ali o sneak attack e deu 8 9 10 11 e de dano o bicho deu uma recuada e agora ele pareceu recuar e combatear um pouco se ele tivesse sentido bastante esse ataque então agora o Rodrik que tava em dodge tinha acabado de se esquivar jogar o bicho pro lado o que permitiu que os seus companheiros batessem no Minotauro e ferissem esse Minotauro agora o Rodrik tava preparado com o seu martelo com o seu martelo que dá dano de contusão parece ser mais efetivo contra essas criaturas ele se levantou e olhou pra criatura na frente dele agora gigantesca e em chamas pegando fogo depois que ele passou por mim arranhando meu escudo eu virei pra ele todo mundo atacou ele ele levou uma porrada aqui uma porrada de picareto na costela ficou pegando fogo eu fui com o meu martelo na direção dele corri com o escudo pra frente e assim que cheguei perto eu dei uma martelada bem na costela dele de cima pra baixo e baixo pra cima tá então você deu aquela andada girou puxou o martelo de baixo pra cima tentando acertar as costelas dele já fragilizadas pela chama do do Azuz e cara quando você girou e é que ele tá com vida bastante vida mas agora você jogou é então você deu dobro o dado quatro vezes nesse caso porque eu jogo dobrando então deu posso seis deu doze oi posso usar minha inspiração nesse dano não inspiração é só pro dado de vinte ah é ok é isso você deu seis doze mais não na verdade foi mal é você tirou crítico então você dobra o dado então você tirou seis tirou seis mais a sua força é não eu botei direitinho ali dois deu oito mais um tá não você tirou seis seis dobro o dado porque é crítico mais a sua força então deu seis deu sete e aí como é dano de contusão você deu quatorze então você veio de baixo pra cima pra bater no bicho e como você quer fazer isso é como é que eu eu falei já como é que eu bati nele foi cheguei correndo peguei o martelo assim de baixo pra cima bem nas costelas dele botando o escudo pra trás tá então você veio girou de baixo pra cima botou o escudo pra trás assim só que cara você cortou né explodiu ele que nem manteiga assim se desfazendo a cabeça de minotauro chegou a voar uns dois metros e meio pro ar assim bateu na parede e caiu rolando e quando caiu rolando ela rolou basicamente na sua frente você só levantou a pé direito assim e pisou na cabeça sabe qual é tipo ficando naquela posição meio de explorador e olhou pra frente depois deu uma olhada determinada pro tweet e falou pra ele quem está com medo ok e aí a gente pode finalizar o combate nessa cena finalizar a sessão de hoje a gente teve muito problema com a internet vamos ver se vai dar pra gente tá legal mas ficou bem maneiro vocês mandaram muito bem muito bem quem não tiver inspiração pode colocar que vocês combateram de um jeito completamente inusitado aí na nessa região né em vez de sair caminhando e se deparando com bichos e etc vocês souberam usar muito bem o o ambiente a favor de vocês principalmente que esse minotauro é casca grossa pra caramba cara qualquer ataque que alguém tomasse o ataque normal dele é dois dados de doze mais quatro tá o ataque no charge é quatro dados de oito mas o normal já é dois dados de doze então vocês mandaram muito bem muito bem imagina pegar esse minotauro em campo aberto com outros caras pra ajudar vocês estavam ferrados mas então mandando bem mesmo quem não tiver inspiração pode colocar depois eu vou dar a experiência pra vocês também que o tweet tinha ganho mais experiência lá naquela primeira sessão que ele mandou bem em relação a Zuzo Sonambulo ele teve umas ideias boas aí de repente ganhou alguma coisa mas todo mundo mandou muito bem então pode botar inspiração aí e depois eu discuto essas outras questões com vocês então por hoje tá bom beleza eu consigo saber o quão bem tá o tweet só pra antes da gente sair você vê que ele tá bem machucado você vê que ele tá bem machucado mas nem é tão machucado tá machucado tá bom aí vocês decidem na próxima sessão você vê se você por aí ou não eu tô com dez pontos de vida é porque essa parada de de tomar metade do dano é sinistra pra caralho do barco do barco isso é muito bom ele queria tomar muito bom ele tinha morrido há muito tempo muito tempo a primeira porrada que ele levou deu oito de dano ele tomou duas porradas deram oito de dano duas